Bem-vindo à WebTV CREA Minas. Este é o mais novo canal de comunicação do Conselho para dialogar com os profissionais e a sociedade. Nós, que já conversamos com os profissionais através do nosso site, das redes sociais, Facebook e Twitter, e das rádios, por meio do Minuto CREA, a partir de agora teremos um canal de TV exclusivo. Através dele, passaremos a divulgar e a disseminar as boas práticas da engenharia, ampliando a inserção social dos profissionais da área tecnológica e contribuindo, assim, com o desenvolvimento da sociedade. Durante essa gestão à frente do CREA, desenvolvemos diversos projetos que vão além da atividade fim do CREA Minas, que é a de regulamentar e fiscalizar o exercício das profissões ligadas à área tecnológica. Para isso, o Conselho vem se posicionando como importante ator social. Ao levantar discussões sobre os mais variados temas de interesse da sociedade. Ancorados no nosso planejamento estratégico, norteamos o nosso trabalho adotando os eixos especialização da fiscalização, inserção social, formação e requalificação profissional, desenvolvimento contínuo de tecnologias e desenvolvimento de gestão de pessoas. Com ações norteadas por esses eixos, nossa busca pela excelência na gestão tem sido incansável, sendo uma de nossas metas promover uma comunicação efetiva. Ciente da sua autoridade técnica e de sua responsabilidade para com a sociedade mineira, o CREA entende a urgência de promover a discussão e a busca de soluções que contribuam para o crescimento dos municípios através do desenvolvimento sustentável. Precisamos crescer com responsabilidade, também em organização, e para isso temos que entender como foi o passado para poder olhar em frente, planejar e progredir. Precisamos projetar para fazer bem feito, de uma vez só e para a vida toda. Temos que imaginar o futuro para que possamos construir hoje o que será útil por muitos e muitos anos. E são os técnicos e engenheiros, profissionais que estudaram e acumularam conhecimento da tecnologia, os principais responsáveis por promover este avanço. Foi pensando nisso que resolvemos exibir matérias informativas que divulguem as boas práticas da engenharia, promover as discussões de importantes temas através de debates e mesas redondas, além de prestar serviços aos espectadores, como a divulgação de agenda de cursos e vagas no mercado de trabalho. Portanto, a WebTV vem para estreitar os laços do CREAMINAS com seus profissionais, estudantes da área tecnológica e a sociedade. A partir de agora, teremos esse canal direto para debater relevantes assuntos técnicos com os profissionais e dialogar com toda a sociedade, já que abordaremos diversos temas de interesse coletivo focados no desenvolvimento social.